Olá meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Nação, estamos fechados com o Ronaldo, porque fechados com o Cruzeiro a gente sempre esteve. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu gostei e também se inscrevam no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-los para outros cruzeirenses. Até porque a gente só quer aqui no nosso canal torcedor cruzeirense. Galera, chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Presta atenção, o Cruzeiro continua interessado na contratação do atacante de 30 anos de idade, Carlos Alzic, jogador que pertence ao River Plate. Isso não é segredo para ninguém, a gente já trouxe no vídeo ontem, o próprio Samuel Venancio também, já contatou o empresário do jogador e confirmou a procura do Cruzeiro. E eu gostaria de lembrar a vocês que esta informação saiu primeiro lá na Argentina e depois foi confirmada pela imprensa brasileira. Só que tem um ponto ali que a gente tem que chamar a atenção. O River quer 1 milhão de dólares pelo jogador. Se você for fazer a conversão neste momento, vai ser mais ou menos uns 5,7 milhões de reais. Ou seja, quase 6 milhões de reais pela contratação de um atacante que tem 30 anos de idade. Talvez o Cruzeiro consiga negociar este valor? Acho que sim, bem provável. O Cruzeiro pode reduzir para uns 600, 700 mil dólares nesta contratação. É um atacante que fez uma excelente temporada pelo Talheres da Argentina. Na minha opinião, seria uma excelente contratação para o Cruzeiro, mas tem que se observar. Será que vale a pena pagar quase 6 milhões de reais por um jogador de 30 anos de idade? É uma coisa que tem que ser avaliada. E os portais argentinos, eu vi pelo menos em dois ali, que o Cruzeiro prometeu voltar e enviar uma proposta ainda esta semana para tentar a contratação do atacante Carlos Alzic. Mas aí a gente vai ter que aguardar, porque é o que o portal está falando. É o que a imprensa argentina está falando. De que a proposta do Cruzeiro deve chegar durante esta semana. Se vai chegar ou não, só o tempo nos dirá. Mas temos que ressaltar também que a primeira informação que foi divulgada é de que o jogador gostou da possibilidade de jogar no Cruzeiro, mesmo atuando em uma segunda divisão. O que já facilitaria pelo menos 40% de uma possível negociação com o atleta. Outro ponto também que a gente tem que chamar a atenção é de que o Cruzeiro provavelmente deve oferecer o empréstimo do jogador com a opção de compra. Só que provavelmente também o River Plate não vai se interessar nesta possibilidade. Até porque o atleta fez uma boa temporada pelo Talheres e com certeza vai ter mercado no futebol argentino. Com certeza vai ter pelo menos um time que vai topar pagar um milhão de dólares. Então eu acho que se o Cruzeiro tentar o empréstimo, provavelmente não vai conseguir a contratação deste atacante. Eu até trouxe ontem aqui para vocês os números do jogador. Foram números muito interessantes durante a temporada de 2021. Pelo Talheres foram 53 partidas, 11 gols e 5 assistências. O restante de sua temporada eu nunca vi grande destaque nele. Pelo Estudiantes, no início ele também foi muito bem. Em 2015 ele fez 60 jogos e 5 gols, ficou 3 temporadas por lá. Pelo River Plate ele só teve oportunidade em 2016 e 2017. Cada temporada ele fez 19 jogos pelo River. Foi para o Huracan, foi para a Lanús, voltou para o River e foi emprestado para o Talheres. Vamos aguardar e esperar. Quem sabe este jogador pode ser um novo reforço do Cruzeiro. E na minha opinião seria uma baita contratação, ainda mais nos padrões de Série B. Cruzeiro procura muito bem no mercado sul-americano este jogador. O pessoal do GE divulgou nesta quarta-feira uma informação que chamou muita atenção sobre um acordo que o Cruzeiro fez com o empresário André Cury. Para quem não sabe, André Cury é o empresário mais famoso no Brasil. E sinceramente, quase todo time tem dívidas com André Cury. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que está aí na Justiça com dinheiro bloqueado por causa de dívidas com André Cury. Já o Cruzeiro fez um acordo com ele em dezembro do ano passado, ainda quando o Sérgio Rodrigues estava no comando da Raposa. Eu vou até colocar aqui para vocês a matéria do GE. Acordo com a data do dia 9 de dezembro do ano passado, antes da aquisição do futebol por Ronaldo Fenômero, o E obtido pelo GE mostra que a Raposa cedeu a totalidade de créditos que tiveram a negociação dos 25% dos direitos econômicos de Maurício e os créditos que tiveram a venda de 25% do total que possui do zagueiro Paulo até o final da dívida com André Cury, que gira em torno de 7,4 milhões de reais. Ou seja, aquela porcentagem que o Cruzeiro tem pelo Maurício, pois é, já tem destino. Isso aí vai pertencer ao André Cury. Então, se o Maurício for vendido, pode esquecer que o Cruzeiro não vai receber nenhuma fatia. O valor total será acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamentos. Segundo o documento assinado pelo presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, e também pela irmã do advogado André Cury. Segundo o acordo, se os créditos não atingirem a totalidade do débito, o Cruzeiro vai precisar pagar o restante num prazo de 60 dias a conta no último pagamento efetuado e recebido pela Internacional, no caso de Maurício ou da Raposa, no caso de Paulo. Agora é muito interessante um ponto, que foi um acordo feito pelo Sérgio Rodrigues, pelo antigo CNPJ do Cruzeiro. Se o Ronaldo quiser assumir esta dívida, ok. Se o André Cury quiser colocar o Cruzeiro na justiça, é só pegar a fila do pão. É só ir lá e cobrar no Cruzeiro na fila do pão. Quem assinou foi o Sérgio Rodrigues, foi. Mas, neste momento, nós temos um novo CNPJ e estamos no comando de outra pessoa. Se eles quiserem assumir, beleza. Se não, só lamento. André Cury vai pegar a fila do pão, assim como mais uns 200 ou 300 ações que o Cruzeiro tem na justiça para serem pagas. Se o Maurício e o Paulo não forem negociados ou o Cruzeiro não mais possuir os direitos dos dois jogadores, o clube terá o mesmo prazo para realizar o pagamento. André Cury é um dos agentes investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais em inquérito em andamento. Todo mundo sabe, muitos valores aí foram, foram, podemos dizer assim, muito duvidosos, né? Que a gente não vai colocar ali, cravar que teve um problema, porque ainda não foi comprovado pelo Polícia. Mas tem alguns assuntos ali que estão em abertos. Por exemplo, o Cruzeiro tem dívidas com ele pelo Orejuela, pelo Léo, pelo Caicedo, Lucas Romero, o Jadson Orelha, o Maurício, o Angulo, o Raniel e também o atacante Renato Kaiser. Agora, o que me chama mais atenção é sobre o Léo. O Cruzeiro pagou de interma de ação para o empresário cerca de R$ 1,5 milhão. Pagou não, né? Ficou devendo para o empresário André Cury este valor. Agora me fala, o Léo já pertencia ao Cruzeiro. Como é que você paga pela intermediação de uma renovação de contrato de um jogador que já pertence ao seu clube cerca de R$ 1,5 milhão. É um absurdo o valor que foi falado. E aí a gente tem mais uma prova de que o Cruzeiro foi roubado. Pagaram valores absurdos. Para falar a verdade, ficaram devendo valores absurdos para que a nova diretoria seguinte pagasse. Direito exclusivo por Paulo. Olha só, no acordo realizado entre o Cruzeiro e André Cury, o Clube Mineiro também se comprometeu a assinar um termo de compromisso de intermediação. Ou seja, além deles terem 25% da venda do Paulo, eles também vão intermediar o negócio. Ou seja, vai ter mais uma porcentagem que vai ser repassada para o André Cury. É um valor que foi acordado pelo Sérgio Rodrigues. Se vai ser feito pelo Ronaldo, que é outra pessoa no comando, aí só o tempo nos dirá. Será que o Ronaldo vai acatar este acordo que foi feito no ano passado? Ou será que o André Cury vai entrar na fila do pão para tentar tirar o dinheiro do Cruzeiro? Seguinte na ação, recebemos uma notícia muito boa, mas ainda não vou comemorar. O pessoal do GE Cruzeiro, o pessoal também da Raja Tatiaya, trouxeram a informação de que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro agendou uma reunião para voltar à expulsão de Wagner Pires de Sá do quadro de conselheiros. O edital, formalizado nesta terça-feira, marcou para o dia 7 de fevereiro com votação iniciada às 7 horas de Brasília no Clube do Barro Preto. É uma votação que já era para ter acontecido, foi agiada algumas vezes, então eu nem sequer comemoro, só quando tiver a expulsão do Wagner Pires de Sá. E mesmo depois da expulsão deste senhor, ainda assim, eu falo, foi uma vergonha o Conselho Deliberativo do Cruzeiro ter demorado tanto assim para fazer justiça. E pior do que o Conselho Deliberativo é o governo, é a justiça que tem todas as provas do mundo para incriminar tanto ele quanto outras pessoas que estavam no Cruzeiro e até o momento não fizeram nada. Já são 3 anos praticamente que nós estamos esperando desde 2019 já vamos para 2022 agora, fevereiro de 2022 já começando e ainda não tivemos uma resolução, não tivemos nem sequer uma notícia de otimismo para que no futuro estas pessoas sejam punidas pelo que fizeram com o Cruzeiro Esporte Clube são pessoas que roubaram o Cruzeiro e eu não tenho medo de falar isso porque tem provas de que o Cruzeiro foi roubado então não dá processo você falar que estas pessoas são ladrões até porque teriam que provar o contrário desta situação vamos aguardar e esperar a expulsão do Wagner Pires de Sá espero também do Sérgio Nonato do quadro de conselheiros do Cruzeiro não sei por que está demorando tanto assim ontem eu trouxe aqui a informação para vocês da Rastat Reais de que o goleiro Fábio estaria muito próximo de um desfecho positivo com a América Mineiro o próprio América teria feito uma proposta o Fábio reduziu seu salário a sua pedida inicial e estaria próximo de fechar com a América todo mundo estava esperando só que o Fluminense como a gente já tinha falado quando o Fábio deixou o Cruzeiro o Fluminense tinha interesse e quando o Fluminense ficou sabendo que o América estaria próximo de acertar com ele então já entrou em contato e acabou atravessando a negociação o América deixou vazar o Fluminense sabendo que não teria muito tempo entrou em contato com o goleiro e falou vamos fechar o contrato o mais rápido possível e foi o que aconteceu o Fluminense fechou a contratação do goleiro Fábio desejamos tudo de bom para o goleiro Fábio sinceramente torço demais para o sucesso deste goleiro e quem sabe um dia ele ainda possa voltar para fazer uma rápida despedida da torcida Celeste quem sabe um dia a gente se esbarra por aí Fábio você sai pelas portas da frente e sempre terá o respeito da nação Celeste pode ter certeza disso o atacante Rafael Sobs concedeu entrevistas recentemente que eu vou falar para vocês era melhor ter ficado de boca calada porque queimou demais o atacante Rafael Sobs sorte a dele que ele já está aposentado porque se estivesse no Cruzeiro mandariam ele embora na mesma hora olha só o Sobs fez algumas revelações principalmente da temporada de 2016 ali para 2017 quando o Internacional estava brigando para não cair divisão e o Sobs admitiu ter dado uma ajudinha para o Internacional isso mesmo galera vou até colocar aqui para vocês as palavras do atacante Rafael Sobs que enfrentou o Internacional na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e caso o Cruzeiro vencesse o Inter a gente praticamente colocava o Internacional acabaria com as chances do Inter de conseguir a permanência e eu vou até colocar aqui as palavras do Sobs abre aspas muita gente do Inter me ligou olha o jogo eu não entrei na área mas porque eu faria aquilo na época entende? pode ver o jogo todo eu não entrei na área ninguém percebeu e era um jogo que não influenciava para o Cruzeiro ele falava ali não ajudava em nada o Cruzeiro se a gente vencesse não ajudava se a gente perdesse tanto faz palavras dele também abre aspas teve um escanteio e a gente sente o jogo né? poxa nós estávamos perto de fazer o gol eu bati o escanteio no céu cara eu bati o escanteio a bola viajou muito muito eu bati o escanteio e não bato daquela maneira risos a bola foi na mão do Danilo deu sorte imagina se ele acerta o escanteio quando eu bati foi do lado do nosso banco cara o Mano Menezes me xingava ele me xingava um monte porque eu acho que ele percebeu né? negoveio negoveio da bola eu falava para ele calma o jogo está 0x0 Sobs disse que recebeu agradecimento por parte das pessoas que trabalhavam no Inter em 2016 e relembra que esteve próximo de fazer um gol em um lance despretensioso olha só as palavras dele até o Fernando Carvalho me agradeceu o Liska me agradeceu falou comigo antes do jogo teve uma hora que chutei cruzado e a bola quase entrou nada a ver quase do escanteio se entra eu estava ferrado claro que a culpa não ia ser minha 37 de jogos né? mas as pessoas sempre tem que colocar a culpa em alguém e eu sempre falei que o Rafael Sobs era um cara super profissional isso só prova que a torcida não sabe nem sequer 10% do que acontece nos bastidores para falar a verdade isso aí deve acontecer todo santo ano mas o Rafael Sobs foi o único que teve coragem de vir a público e fazer esta revelação fiquei muito chateado com a declaração do Sobs que a gente sempre falava entregava 100% para o Cruzeiro e para falar a verdade isso não aconteceu realmente ele ajudou o Internacional e eu gostaria de lembrar a vocês que no primeiro turno o Rafael Sobs fez 3 gols no Internacional na partida dentro de casa foi um jogaço do Rafael Sobs aí um amigo meu me perguntou assim Renato agora se coloca no lugar do Rafael Sobs você é cruzeirense está jogando por exemplo no Goiás tem um pênalti para você se você bate o pênalti e rebaixa o Cruzeiro você bateria este pênalti para fora ou você faria o gol e rebaixava o Cruzeiro eu falei cara no meu sentimento de torcedor cruzeirense aí você me pegou de vez sinceramente aí você me pegou com esta pergunta galera o que você faria se você é jogador do Goiás e tivesse a oportunidade de rebaixar o Cruzeiro você faria o mesmo foi isso que aconteceu com o Rafael Sobs ele preferiu não rebaixar o time que revelou ele para o mundo todo mundo sabe Rafael Sobs sempre foi torcedor do Internacional assumido durante toda a sua carreira e tomou a sua escolha com certeza vai gerar muita polêmica nos batidores mas essa foi a escolha do Rafael Sobs o goleiro Rafael Cabral já foi anunciado ainda temos mais dois reforços para serem anunciados primeiro o goleiro Gabriel Brazão também já deve ser anunciado de hoje para amanhã e o jogador que está demorando para ser anunciado é o lateral direito Gabriel Dias a expectativa de que o jogador chegue para brigar por posição com o lateral direito Romulo que pode jogar tanto na lateral como de volante para falar a verdade o Romulo durante 2021 não jogou bem nenhuma das duas posições e eu gostaria de chamar atenção para o lateral direito Giovanni que está na Copa São Paulo de Futebol está se destacando demais e na minha humilde opinião é um jogador que tem muito potencial para dar certo não se assustem se ele terminar o ano como titulado cruzeiro ele chuta bem de fora da área vai muito bem ao fundo cruza bem o Giovanni é um lateral direito bem completo tem que dar uma corrigida ali nas bolas nas costas que ele recebe de vez em quando mas é um lateral direito muito promissor para o cruzeiro durante este ano vamos aguardar Gabriel Dias deve ser anunciado como novo reforço do cruzeiro está demorando mais do que era esperado achava que até segunda no máximo terça-feira este jogador já seria anunciado antes mesmo do Rafael Cabral o que não aconteceu mas ainda há expectativa de que nesta semana ele seja anunciado como novo reforço do cruzeiro seguinte nação duas notícias rápidas para vocês primeiro o pacote que o torcedor terá que adquirir para assistir os jogos do cruzeiro como mandante no campeonato mineiro isso mesmo a transmissão do cruzeiro no mineiro vai ser no O Tempo o pacote de todos os jogos custa cerca de R$ 59,90 e pode ser dividido em três vezes no cartão inclui as eventuais partidas da fase final caso o cruzeiro se classifique o preço inicial seria dos seis jogos que o cruzeiro vai ter como mandante se você dividir você vai pagar cerca de R$ 20 por jogo do cruzeiro um valor que foi considerado por parte da torcida meio salgado até porque é um pacote exclusivo só para o cruzeiro para outros eu nem sequer achei tanto se você for olhar o pacote do Premier você vai pagar R$ 30, R$ 40 por mês aqui você vai pagar os R$ 60 para ter o campeonato mineiro todo do cruzeiro como mandante então é uma escolha que a torcida vai ter que tomar vamos aguardar o pacote já está divulgado e lembrando a vocês se for comprado o cruzeiro vai ter uma porcentagem destes valores é um negócio que foi acordado entre cruzeiro e também o pessoal do tempo quero trazer outra notícia aqui para vocês a primeira partida do cruzeiro no campeonato mineiro não vai ser o mineirão isso porque a seleção brasileira vai utilizar o estádio então a partida do cruzeiro e o RT deve acontecer no estádio independência e até o momento nós não temos uma resolução final se teremos apenas 30% da torcida ou se teremos capacidade máxima no independência vamos aguardar e esperar a primeira partida já está confirmado que não vai ser no mineirão o zagueiro Matheus Silva que chegou do Ituano por empréstimo de uma temporada falou sobre a sua expectativa no cruzeiro e sobre a sua felicidade estar na toca raposa eu vou citar apenas algumas palavras aqui do Matheus Silva que me chamaram bastante atenção olha só abre aspas é um sonho para mim sou da cidade de Marilac 90% da cidade é cruzeirense inclusive minha família toda falou o Matheus Silva que estava no Ituano eu até falei quando contrataram o Matheus Silva que eu preferia continuar com o Leo Santos que foi o zagueiro regular que o cruzeiro teve durante a temporada de 2021 agora que o Matheus Silva veio para a toca da raposa o que resta para a torcida é desejar toda sorte do mundo para esse jogador de 26 anos de idade e esperar que ele vá acima das expectativas que estão em cima dele até porque as expectativas são baixas não espero muita coisa do Matheus Silva mas eu vou adorar se ele queimar a língua minha e também do restante da torcida do cruzeiro desejamos toda sorte para esse jogador na toca da raposa durante 2022 então é isso família desde já agradeço a cada um da nação celeste que assistiu o nosso vídeo até o final se você gostou do nosso trabalho não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal agradeço de coração a cada um de vocês que dá essa moral todo santo dia para o nosso canal um grande abraço a todos vocês e até amanhã fui Música